Tratar da saúde é sempre melhor do que tratar da doença. Isso é a medicina preventiva. E é disso que nós vamos falar hoje na Santa Casa Saúde Mais Vida com a medicina preventiva. A nossa convidada, doutora Camila Danzecorte, vai falar sobre isso com a gente. Doutora Camila, a medicina preventiva é sempre o melhor caminho? Sim, com certeza. Inicialmente, o nosso programa era mais voltado para os pacientes acima de 60 anos por serem pacientes com uma probabilidade maior de ter doenças crônicas e doenças relacionadas ao envelhecimento. Então hoje, com mais experiência no programa da medicina preventiva que a gente vem construindo a gente percebeu que se a gente iniciasse esse cuidado mais cedo nós conseguiríamos prevenir e reduzir as complicações a médio e longo prazo de uma forma mais efetiva. Que legal, doutora! A gente sempre fala aqui no nosso quadro da importância da medicina preventiva. Quer dizer que quanto antes começar, melhor? Sim. Se a gente pensar que a grande parte das doenças crônicas, elas são inicialmente silenciosas. O que é isso? O paciente já tem a doença, mas ainda não manifesta sintomas. Ele não apresenta nenhum sintoma que faça procurar o médico. Essa questão leva a um diagnóstico tardio e, consequentemente, a mais complicações, a médio e longo prazo. O que a gente quer evitar é isso. Então o nosso principal foco para esse programa Acima de 40 Anos é no estilo de vida saudável, no incentivo ao estilo de vida saudável. E o que a gente quer é fazer um acompanhamento de uma forma integral, né? Focado principalmente em prevenção, detecção precoce e um tratamento oportuno das doenças crônicas. Que bacana! É um privilégio, né? Porque a pessoa poder cuidar da saúde ao invés de cuidar da doença é muito melhor, né? O nosso principal diferencial aqui na Santa Casa é o trabalho em equipe. Então a nossa equipe multiprofissional é o que faz a diferença. Nós contamos, além da equipe médica, com a ajuda das nossas enfermeiras, psicóloga, nutricionista, educador físico. Isso é um ganho muito grande para o nosso paciente. Gente, quer dizer que vocês têm aí uma equipe grande de muitos profissionais, de diversas áreas, então, que fazem esse atendimento? Sim. O nosso atendimento busca ir além do consultório, né? Para a gente poder dar o melhor atendimento possível para o nosso beneficiário. Então, além das consultas, nós temos também programas em grupo, palestras online, sempre dando dicas para os nossos pacientes, sempre buscando da informação, que eu acho que é o que também faz muita diferença, não só para o paciente, como para a família. Você mencionou uma coisa importante, você usou a palavra informação. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas fazem coisas erradas ou fazem coisas que não sabem que devem fazer ou que não devem fazer por falta de informação. Quer dizer, a informação é uma coisa fundamental para as pessoas, inclusive, se cuidarem. Sim, por falta de informação. E a maior prevenção está no nosso estilo de vida, né? Então, é isso que a gente quer focar para os pacientes acima de 40 anos, na mudança do estilo de vida. E embora isso seja bastante colocado, assim, na mídia, quando isso vem de dentro do consultório, como orientação, tem um peso diferente. E talvez a pessoa também, quando ela tem toda essa estrutura, isso serve de estímulo, né, doutora? A pessoa saber que ela tem aí uma equipe tão completa que pode ampará-la, que conduz, que orienta, é um estímulo. Com certeza. A gente percebe que a adesão melhora muito quando, por exemplo, eu tenho um paciente que está com problema de obesidade, e aí junto com a consulta médica ele também tem a consulta com a nutricionista. Isso ajuda muito na adesão, não só no atendimento médico, mas na adesão à dieta, à atividade física. E à medida, doutora, que esse paciente, ele começa a ser assistido, ele também, digamos assim, ele sabe que na semana que vem ele tem uma consulta, ele tem um médico para ir, ele tem um profissional que vai atendê-lo. E ele passa, digamos assim, a fazer a lição de casa, quer dizer, ele passa a se cuidar mais, sabendo que tem alguém que está o assistindo. Ah, com certeza, né? Você ter esse acompanhamento, ter esse compromisso melhora a adesão, sem dúvida. A gente percebeu ao longo do tempo que a faixa etária dos 40 anos, 50 anos, são pessoas que estão muito ativas, né, economicamente, muito voltadas para o trabalho e acabam esquecendo um pouco de cuidar da saúde. E é justamente essa conscientização que a gente quer fazer, assim, porque a gente acredita que esse cuidado agora vai possibilitar um envelhecimento saudável e com autonomia. Muito legal a gente pensar e envelhecer com saúde, né, até porque hoje a expectativa de vida, ela é tão grande, graças a Deus, então a gente sabe aí que a gente tem um longo caminho, então a gente chegar lá na frente com mais saúde, com uma saúde boa, é muito melhor, né? É, com certeza. Doutora, e é importante a gente falar disso, né, porque a população jovem, ela se preocupa com a saúde? Eu acho que a população mais jovem enxerga as doenças crônicas e complicações como algo distante, né, e aí a gente não percebe que tudo que a gente faz hoje vai ter um reflexo no futuro, assim, e é essa conscientização que a gente quer trazer, né, principalmente pensando nesse envelhecimento saudável. E dentro do programa, vocês também trazem os exames preventivos? Sim, é, o nosso atendimento acima dos 40 anos, ele, além de ser um incentivo, né, ao estilo de vida, a gente também vai fazer todos os exames preventivos, então, assim, a pessoa não precisa necessariamente ter uma doença conhecida para fazer o acompanhamento médico. A consulta médica é uma oportunidade, né, é uma oportunidade para quem nunca aferiu a pressão ou para quem nunca fez uma medida aí da circunferência abdominal, então a gente, e também os exames de rotina, né, tanto para a mulher como para o homem, a gente procura fazer isso individualizando, né, cada paciente é uma pessoa e nós vamos individualizar esse tratamento para que seja o melhor possível. Amei! Amei a matéria, amei a entrevista, obrigada pela sua presença, acho que hoje você trouxe aí muito mais do que dicas, do que orientações, a gente falar aí de cuidar da saúde, é muito bom, é muito importante, é o caminho, é o caminho que eu acredito, então eu fiquei muito contente de saber que vocês têm aí um plano que pensa nisso, né, o plano da medicina preventiva. Parabéns aí pela iniciativa e é muito melhor a gente cuidar da saúde, né, muito melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Sim, esse é o nosso maior objetivo aqui, é o que a gente acredita, né, numa medicina preventiva que seja efetiva e que possibilite um envelhecimento saudável. É isso aí, obrigada mais uma vez e fica aí os nossos agradecimentos à Santa Casa Saúde Mais Vida, que hoje trouxe aqui para o nosso quadro o programa de medicina preventiva, trazendo a oportunidade da gente falar desse assunto tão importante, que é para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.